Primeiro tempo agora, Mariana Nels, pistola do Brasil e a Harvey do Canadá. Muito estudo agora das duas esgrimistas aí, a brasileira do lado direito. E ali com o movimento faltando dois e trinta e dois, a brasileira destra, a canadense canhota. Tentou um ataque ali mais à frente agora, agressiva brasileira. E a canadense tentou contra-ataque com dois e dez ainda para esse primeiro tempo. Na verdade, foi gerada a pontuação para a Mari, que foi uma ação de defesa. Então, mesmo a canadense tocando ela, ela conseguiu efetuar o movimento de defesa e aí ela passa a ter prioridade. A canadense teria que voltar e defender de novo. Aí a Mari está pedindo para... Ela achou que tinha sido a mesma ação, mas agora foi a mesma ação, só que do lado contrário. O árbitro interpretou que a defesa foi da canadense, então ela teve prioridade, por isso o empate. Tudo igual, três a três. Nesse primeiro tempo, é a esgrima em destaque para você aqui nos Jogos Pan-Americanos. Pontuação mais uma vez ali para a canadense, quatro a três. É, nessa última ação, a Mari chegou a encontrar o movimento de ataque da canadense, mas não deu tempo dela tentar tocar e, nesse caso, só a luz vermelha que se acendeu. Vamos para os últimos segundos. E aí? Torcer para que ela consiga manter a sua estratégia e que o jogo seja de vantagem para ela nesse segundo tempo. Lembrando que são três tempos de três minutos. Por enquanto, a vantagem aí da canadense, a Grace Eleanor Harvey, a brasileira Mariana Pistóia Nels, à sua direita. Nessa disputa do Floretti da esgrima Pan-Americana, os comentários da Gabriela Rodrigues, eu sou o Fernando Camargo, a gente está junto aqui. Quem passar por aqui, quem passar por aqui, vai para a disputa da medalha de ouro. Não teve pontuação aí agora, nesse momento. E aí, contra-ataque da Harvey, cinco a três para ela agora, Gabi. É, exato, essa anterior, né, da Mari, infelizmente, tocou em superfície não válida, com a luz branca. E aí, nesse momento, a canadense conseguiu garantir aí uma distância de dois pontos. Mas no Floretti é muito possível de reverter, então a gente tem que ficar atento até o final, realmente, para ver quem vai chegar a esse décimo quinto ponto aí, garantindo a vaga na final. São três tempos de três minutos. Quem chegar primeiro a quinze pontos... Fica com a vitória. No jogo anterior, a gente teve o chileno, né, e o brasileiro, o Alexandre Camargo, na disputa direta, no 14 a 14, o chileno levou a medalha, ficou com a vitória. E aí, mais um contra-ataque agora da Grace Harvey, seis a três para ela. E agora eu acredito que o juiz vai dar um cartão de passividade. Vamos ver só o que vai aparecer ali no placar. Você tem que ter combatividade. Ele deve ter dado um cartão de passividade, né, porque quando acontece um minuto sem toque, quem está com o placar inferior acaba levando esse cartão, que não vai influenciar em nada o regulamento dos outros tipos de cartões, né, ele é um grupo isolado, mas se, porventura, tivermos mais um minuto sem toque, esse cartão acaba se tornando um cartão que era amarelo e vermelho. Esse cartão vermelho vai dar um ponto para o adversário. O maior expoente da esgrima, a Nathalie Monhausen, campeão mundial, foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos em 2015. E aí uma nova geração de esgrimistas também, né, mostrando para a galera que está acompanhando com a gente. Ela conquistou a medalha de ouro da Turquia em 2009. E a Mari agora, aqui no Florete, tem essa desvantagem, além do placar, como disse a Gabi, né, o 9x3, o tempo. São só mais 2 minutos e 40. Quem faz 15 primeiro ganha. No jogo anterior, a gente teve o brasileiro Alexandre Camaro contra o Pablo. E ali o combate franco agora ali das duas atletas. 9x3 para a canadense. Não tem pontuação agora. E a gente vê que ela está com uma proteção ali no dedo, realmente, né, Gabi? É, eu acredito que seja um esparadrapo, né, enfim. Não sei se dessa não foi na hora que ela foi tentar conectar ali o fio da máscara, né, no colete elétrico. Que tem aquela barbela, aquela proteção ali no pescoço, né. Aquela parte tem que ter um tecido metalizado, porque ali é região de tronco ainda. Então, não sei se não foi naquele momento. Pela imagem, foi difícil entender o que acontecia. Mas foi realmente bem superficial. Não está influenciando em nada a sua esgrima. 1 minuto e 50. Para o final desse terceiro tempo, o combate aí da brasileira. Mariana Pistoia Nels e Grace Harvey do Canadá. Por enquanto, a canadense com uma vantagem aí de 6 pontos. E a galera que está perguntando aqui no chat, é legal porque a gente esclarece, né, essas dúvidas em cada modalidade. O toque do florete, o toque do sabre, o toque da espada. Toque duplo, por exemplo. Não tem a pontuação dupla, como tem na espada. Aqui é a preferência de quem partiu para o ataque. E aí a gente tem a vantagem agora de 10. A vitória vai ficar realmente com a canadense. E os toques têm que ser sempre na região do tronco. Não tem pontuação dos membros inferiores. Vamos para os últimos 10 segundos agora. de Grace Harvey do Canadá e Mariana Pistoia Nels do Brasil. 13 a 3 para a canadense. Agora a Mari conseguiu o seu pontinho aí de mais um. Ah não, agora... Não, a última ação canadense estava com a prioridade. E acendeu a luz a luz branca dela. Senão teria sido o ponto da Mari. E aí, zero cronômetro, portanto. É só o engargo agora. Minissegundos. É. Os milésimos ali. Para finalizar esse jogo, o combate agora da disputa de quem avançaria para a final para a disputa na medalha de ouro, portanto. Grace Eleanor Harvey do Canadá. Oitava no ranking mundial. Elimina, portanto, a brasileira Mariana Pistoia House que fica com a medalha de bronze. O que é no caso da finalizar Obrigado.